Ora, bom dia meus amigos, vou falar da polémica que se instalou entre o Presidente da República Portuguesa, o Professor Marcelo, e o Presidente da República Brasileira, Jair Bolsonaro. Livro para este vídeo, número 51, citado na minha tese de doutoramento em Direito Penal, Jorge de Figueiredo Dias, o grande penalista, para uma dogmática do Direito Penal Secundário, um contributo para a reforma do Direito Penal Económico e Social Português. Em Revista da Legislação e Jurisprudência, 1983A, ano 116, páginas 263 e seguintes, ano 117, páginas 7 e seguintes, republicado em Direito Penal Económico e Europeu, volume 1, Problemas Gerais, Coimbra, Coimbra Editora, 1998, páginas 35 a 74. Eu do Professor Figueiredo Dias li tudo, 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 toda a obra dele. Não vou falar do Direito Penal Secundário, que é um bocado técnico para os senhores, não quero estar a maçalos, mas enfim, mas há um Direito Penal Secundário. O Professor Marcelo, como diz o Dr. Santana Lopes, tem tics colonialistas. Eu tenho dificuldades em falar de um Presidente da República que funciona desta maneira, como vocês chamam, eu sou muito institucional, mas porquê que se vai a convite de um Chefe de Estado visitar um país chumbrano, em vez de ser, em vez da pessoa se ir encontrar com o Chefe de Estado do país chumbrano, vai-se se encontrar com o anterior Presidente e com o ex-condenado, como diz o Coronel Montenegro, que é o Lula da Silva. Obviamente que o Presidente Bolsonaro teve que tirar o tapete ao Professor Marcelo, porque é uma falta de respeito, primeiro a apanha. Então, mas eu, as pessoas vão visitar o Presidente Biden e depois vão visitar o Trump, o Obama e aquela gente toda. Não faz sentido nenhum. Um Chefe de Estado tem que, há protocolo de Estado, quer dizer, é tão simples quanto isso. Um Chefe de Estado tem que ter discernimento de que é fácil educação. Nunca, nunca, acho nunca na vida eu pensaria que ia dizer uma coisa destas, a saca do Professor Marcelo, que é uma pessoa educada, mas, quer dizer, este tico colonialista, como diz Santana Lopes, é verdade, quer dizer, esta coisa de se, especialmente o Lula da Silva, o Temer o Inengolia, engolia, peço desculpa, até porque a esposa, 42 anos mais nova, o homem claramente é, enfim, é uma pessoa peculiar. Mas o Lula da Silva, o que a gente sabe, o que a casa gasta ali, não é? Quer dizer, é de uma falta de bom senso geopolítico. O Professor Marcelo, o vídeo vai ser curto, não tenho muito a dizer, não tenho muita paciência. O Professor Marcelo tem um tico colonialista tremendo, como vocês sabem, o pai foi governador, o Batu da Rebelo de Sousa foi governador de uma das ex-colónias portuguesas, por isso não me surpreende e que, enfim, tenha esse traço genético quase. Mas, enfim, Moçambique, naquele tempo. Mas, eu tenho, naquele tempo e hoje em dia, nem se chama Moçambique, a capital é que se me deu nome. Era Lawrence Marques e agora é Maputo, como vocês sabem. Mas, eu tenho algumas dificuldades em perceber como é que o Professor Marcelo, com este tico de Baltazar a Rebelo de Sousa, que era médico, aliás, a alcunha dele era Baltazé, injustamente. Ele foi subsecretário de Estado de Educação do Salazar. Muita gente pensa que foi secretário de Estado. Não, foi, em termos rigorosos, subsecretário de Estado de Educação. Era um homem muito novo quando foi subsecretário de Estado do Salazar e o Salazar até o tratou de uma forma bastante peculiar. Eu já vos disse aqui a história, que ele foi a despacho com o Salazar e o Salazar já era velhote, disse Sr. Secretário de Estado, quer uma manta, cobertor? O Salazar cobria sempre as pernas com uma manta, com um cobertor e o Baltazar a Rebelo de Sousa disse que não, 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 muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho, não tenho frio. E o Salazar respondeu-lhe, não se preocupe, que o frio vem já. Puma, toma lá que já almoçaste. Isto era o pai do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Por isso, o professor Marcelo, das velhas famílias, estes ticos coloniais, deveria falar com as pessoas das ex-colónias, Brasil, Moçambique, Angola e por aí adiante, com uma igualdade democrática, não com um espírito de diáspora paternalista. não lhe fica bem, é um homem bem preparado, quer dizer, não, não... O Dr. Balsamon, na biografia dele, diz que o professor Marcelo é a fábula do escopião. É verdade. Como vocês conhecem, é fábula... Eu gosto muito das fábulas, especialmente as de La Fontaine. E o escopião, realmente, é uma das fábulas que eu mais gosto, porque, como os senhores provavelmente saberão, há uma altura em que há uma tartaruga que quer passar... Vai passar para o outro lado do rio, vai começar a nadar, e o escopião vê a tartaruga e pede-lhe boleia. É pá, podes-me dar a boleia? É pá, eu quero ir para o outro lado do rio, a tartaruga, um bocado desconfiada. Não, não, eu... A tartaruga, a rã, há várias... Há várias imagens. Eu prefiro a tartaruga, mas enfim. Mas também há da rã. Há a fábula que diz que é a rã e o escopião, há a fábula que diz que é a tartaruga e o escopião, mas enfim. Eu gosto mais da tartaruga, mas vocês podem também colocar a rã, se quiserem. E então o escopião... Não, não, há uma vez eu tinha... Fazer alguma coisa para a tartaruga. Ah, não quero, não quero, não quero, não quero... Não te quer transportar porque tu és escopião e se me picares a gente morre os dois. E o escopião convenceu, ah, o professor Marcelo, não é? Que não, 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 não vou fazer nada disso. Então agora vou morrer, então eu só quero passar para o outro lado do rio. A tartaruga, de forma muito ingênua, lá deu o boleio ao escopião e põe o escopião a meio da travessia, dá-lhe uma foada e começa os dois a afogar-se e pronto, iam morrer os dois, não é? E a tartaruga responde ao escopião. Então mas porquê que fizeste isso? Porquê que me picaste? Agora vamos morrer os dois. E o escopião diz, não pude evitar, é a minha natureza. Isto é o professor Marcelo. A natureza dele é ser escopião. Está sempre a dar ferroadas a torto e a direito. Quer dizer, era a fonte número um do independente Paulo Portas a arrasar o professor Cavaco Silva. Era a fonte número um. O doutor Balsemão tem uma relação muito productual com o professor Marcelo, porque o professor Marcelo foi, diretor do Expresso, homem de confiança do Balsemão também. Vê-se que não pode coer nem um bocadinho nos dias dois. E o professor Marcelo, apesar de ser muito gostável, pessoalmente, porque tem muita piada, é muito inteligente, politicamente tem um designio nacional que se chama o professor Marcelo Bolo de Sousa. É o que temos. Partilhe os vídeos, subscreva o canal, o meu, o Dr. Alexandre Guerreiro e do o Sr. Coronel Montenegro. Eu espero fazer uma live mais logo, a internet está meio esquisita como teve ontem, mas vamos ver como é que a coisa flui. Muito obrigado, um abraço, até logo. Obrigado.